Se eu conheço a Carlinha, eu acho que quando ela voltar, ela vai desprezar muitas pessoas. É uma desarrade. Mas então, parece que ela tá achando tudo muito tranquilo, até isso que o Arthur falou, ela achou tranquilo. Pra gente aqui fora, pelo menos me parece, acho que vocês concordam, que o ponto fraco dela é só um, é o Arthur, né? Mas esse relacionamento deu uma desandada, hein, Fabiana? A gente já viu que antes dela ser eliminada, já tava dando uma desandada, olha aí. Estar com você ou não, tirando a parte positiva, não muda em nada pra mim aqui dentro, porque a minha situação... O Arthur. A gente tem que pensar nessa possibilidade de ter que puxar alguém pra ir pro paredão. Quem? Não sei, aí você vai ter que ver o quanto que você quer se expor e quem que você quer encontrar no paredão. Você já tá me botando como ele. E você acha que ela ficou p*** porque ela tá sentindo que você vai vir trazer o bagulho pra mim? É, ela pode achar o que ela quiser. Como que eu ia te proteger contra seis pessoas? Assim como você sabia que suas amigas votariam em mim, eu não sabia porque você não me falou antes. Ah, meu terceiro paredão seguido. A culpa não é minha. Isso aí me leva a pensar que não é 100%. Entendeu isso que eu tô falando? Então, eu acho que é um tiro no pé você pensar assim, a partir do momento que eu falei que eu ia te dar o ônibus essa semana. Bom, Carla, eu não sei se é um tiro no pé não, porque é o meu sentimento. Eu achei que de verdade, que essa semana, a partir do Big Phone, que a gente tava junto. Só que agora, você deu pra trás de novo. Eita, que esse relacionamento deu uma desestabilizada ali nela, né, Thelminha? Com certeza, gente. Tem que separar o jogo do sentimento, meu Deus. Mas pra mim, ele já tava desprezando ela desde essa hora. E ele continua, eu acho que ela tá muito apaixonada, porque ela não entendeu quando ele falou, bom, acho que o meu jogo tá certo. Se ela foi mandada embora, é porque o pessoal tá gostando do que eu tô fazendo. Eu, se eu fosse ela, já ia achar isso muito grave. Vocês não... Ela só fez um nãozinho ali, né? Ela fez um nãozinho com a cabeça. Mas assim, ali ela já viu Projota falando mal dela, né? Ela viu também Vi Tube. Mas ela não viu o Arthur do jeito que ela tem que ver. É isso que a gente tá esperando. Isso que fala. Porque pra gente tá mais claro, né? Do jeito que ele falou ali na cena antes, falando... Ai, o que ele tinha falado? Ela pode... Ela acha o que ela quiser. É, ela acha o que ela quiser. Tipo, ele não falou isso depois que ela saiu, porque ele deve estar imaginando que ela tá aqui fora, assistindo. Thelminha já tinha me contado isso. É, exatamente. Então, Thelminha, você não tá shippando aí esse casal. Você acha que pro jogo não tá bom? Eu acho assim, entrou solteiro no jogo, beija na boca, abraça, mas na hora de votar, de focar, você para. O jogo é individual. É isso aí. Eu acho que tá faltando um edredom nessa edição pra liberar as energias. Não, mas olha só, tem muito meme rolando, inclusive, da galera que está torcendo pra Carla largar o Arthur, viu? Olha só. Largo, Arthur, deixa de ser trouxa. Bibi perigosa já ali colocando Karine vulgo Carla Dias. E sendo amiga, né? Sendo amiga da rival. Isso é amizade. Isso é amizade. Ó, temos mais comentários também da galera lá do Twitter. Vamos ver? Muitos famosos comentando, viu? Olha aí. Clara Castanho, Clarinha, disse, Carla Dias voltando do paredão. Pega a visão. Karine no comando. Entra a trilha sonora. Ô, novinha, quero te ver contente. Não abandonar o bonde da gente. Não abandonar o bonde da gente. É, já pensou ela chegar amanhã? Será que ela pode encarnar uma Karine? Ela chegar só no quadradinho amanhã, já pensou? O pessoal tá comparando, inclusive, as caras que ela faz lá, né? E o pessoal dessa... Ah, tem mais, tem mais. Olha a preta. A preta. Eu vou votar na Carla por motivo de que a justificativa machista da indicação dela foi nojenta. E ela sai desse relacionamento uó. Eu acho que o Rodolfo mirou ali na Carla, mas acabou atingindo também o Arthur, porque ele botou o Arthur em jogo, assim, que ele nunca teria deixado de te dar o anjo se você não fosse leal. Não, ela foi leal e ele não deu, cara. Não tô entendendo. Agora, olha... E o G3, que tá assim... O G3, que tá um babado também. E o G3 já era. Nossa senhora, gente. Tô feliz. Já se dissolviu. Verdade. E olha, o pessoal dessa edição é muito desconfiado, como a gente tava falando aqui. Eles já fizeram mil especulações sobre o paredão falso. Bora ver? Solta o play. A gente vai ficar aqui cem dias. Cem dias. E o dia que um sair por ali, vai ser um paredão falso. Historicamente, os paredões falsos que aconteceram antes foi no domingo de carnaval. Errou! O mais votado pra sair é eliminado de verdade. O menos votado... Ah, o menos votado sobe. Eu acho que o paredão falso, cara, vai ser a coisa mais normal do mundo. Vai todo mundo achar que a pessoa saiu realmente. Eles não são idiotas. Vai ser algo muito comum. Teremos paredão falso. Teremos. Na hora de eu voltar, eu queria dar uns assovidos aqui, sabe? Eita! E o povo... E o povo te caçando. E o povo me caçando. E eu moitado em algum canto aí, ó. Quem você acha que sai amanhã? A minha, não sei. Sinceridade. Mas não é questão de sinceridade, não sei. Será que é falso? Um eliminado e outro... Então, e outro falso. Falso. Pode ser. Pensou. Ah, ela também pensou. A verdade é que as especulações acontecem. Vamos especular aqui a gente também. Mas a gente pensava muito isso na minha edição, gente. Total. É isso que o Tiago falou, inclusive. Toda vez a gente pensa que pode ser um paredão falso, dependendo de quem for. Eu também pensei. Eu fiquei uns três dias esperando um amigo meu e ele não voltou. Sim. E isso que você falou. Quando é um amigo seu, que nem a Camila agora. Ela teve, né? Ela foi sensitiva, mas porque ela gosta da Carla. É uma torcida, né? Então é mais difícil também de você acreditar. Meu, o que aconteceu? A Juliette também falou isso. Não tá batendo. Alguma coisa não fecha. É verdade. E aí você fica levantando essa bola mesmo. Será que é falso? Quem você acha, Thelminha, que vai ficar assim de cara quando a Carla voltar? Ah, eu acho que o próprio Rodolfo, Caio, Arthur, todo mundo, né, gente? É, o Rodolfo tirou uma onda ali depois que ela foi eliminada. Tipo, o líder tava certo. Ele vai ficar assim. É, o Rodolfo. Até porque pra ele como líder é até bom, né? Ela ter saído. Fala, Fabi. O Caio falou, olha, fica tranquilo, faz o teu jogo. E ele chorou na hora, mas acho que ele chorou de feliz que ficou, né, o Arthur. Acho que é uma mistura ali, né, Fabi? De tudo, assim, de ele não ter dado anjo pra ela. Aí ele ficou, o Projota também tá ali com ele, mas acaba que a menina saiu justamente num paredão que ele não deu o anjo. Eu acho que rola aí uma mágoa. Você fica... Mas logo depois ele tava rindo, viu? Um mês de sentimento. Ele falou pra alguém? Ai, meu Deus, podia ter dado anjo pra ela? Falou que tava se sentindo culpado. Na verdade, ele falou. Logo na hora. Olha isso, gente. Ele falou pra Viih Tube, inclusive, e a Carla assistiu. Ele falou pra Viih Tube que antes do paredão, ele conversou com o Projota e cogitou a possibilidade de dar o anjo pra Carla. A Carla falou... E a Carla viu. Escolhi a pessoa certa. Ai, que amor. Mas não é isso que ela tem que ver. Mas vamos ver se agora, na madrugada, né, se ele não fala alguma coisinha que ela precisa ouvir pra ela ver. É, a gente tá rezando pra isso. Mas quando ela voltar pra casa, meninas, quem vocês acham de lá que vai ficar mais de cara, que vai ser o mais tentando se justificá-la pra ela? Não, Carlina, é bem assim. Eu não falei nada disso. Diz aí, Fabi. Eu acho que Viih Tube. Viih Tube, né? Ela fez isso da outra vez, quando ela ganhou... É verdade. Quando ela não foi pro paredão. Quando ela não foi pro paredão. Bem pontuado, viu, mana? Eu acho que Viih Tube... Cara, ela sabe mesmo a Fabiana Carla. Não, e a Carla adora uma DR, né, Fabi? Ela sempre chama pra conversar, tá ali pontuando as coisas. Talvez seja uma DR grande que ela vai ter. Vai ser amanhã, gente. Vai ser o dia de DR. Aí vocês ligam aí no pay-per-view. E ela é muito assertiva. É mesmo. Muito assertiva nas palavras, tem coerência com o que fala. Agora, ela tá assistindo tudo de camarote. Toda ausência é atrevida, né? Então, na ausência, todo mundo conversa. É verdade. Olha, gente, agora a gente vai ver os comentários que estão chegando nas nossas redes. A gente sempre pede muito pra galera comentar. Vamos ver. E bota na tela pra galera ver. Cadê? Qual tela? A gente tem que... Olha aí, o Osvaldo Santos de Souza mandou, agora que a casa se liga na falsidade da Vi, e ela vai para o paredão. Ela que é sonsa. Eita, que o Osvaldo tá com tudo. É verdade. E ela falou tanto, né, que a outra era sonsa, e acabou que ela que tá com essa imagem. Pois é, a gente tem esse flop twist aí, né? É. Ela foi... Na verdade, ela chamou a Carla de sonsa e agora, olha aí. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é, não. Virou. Temos mais mensagem de vocês. Bora ver. Maria Graziele. O mundo não dá voltas, ele capota. Quem diria que, de uma das melhores jogadoras espiãs secreta, Sarah iria virar vilã. Exato. Nem novela tem uma virada dessa. E Gil cai junto. Aí a gente entra naquele papo de G3. Eu acho que Thelminha e Fabi tem uma coisa em comum. Vocês duas gostam muito do Gil, né? Gostam. O Gil é um dos favoritos. Fabi também, né? Eu gosto muito dele. É o meu favorito. Eu já declarei voto pra ele lá atrás. Eu gosto muito dele. E aí, gente? Meu conterrâneo. Pois é. É demais. A alegria dele. O que você tá sentindo, Thelminha, desse G3? Você acha que ainda pode rolar ali? Porque o Gil, ele escuta a Juliette. Apesar de tudo, hoje eles tiveram uma conversa, ele escutou. Mas ele também é muito rápido nas emoções, né? Ele reage rápido, ele mudou logo o pódio de uma vez. Ele é bem intenso. O que você acha? E ele falou hoje que ele tava muito chateado, né? Eu tava preocupada. Porque assim, gente, quem nunca se chateou com um amigo na vida? Aí você vai, primeiro você desabafa com o seu namorado. Depois você desabafa com uma outra amiga. Isso não quer dizer que você vai deixar de amar. A gente tava falando sobre isso no camarim, né? Exatamente. Aí depois você vai, senta com a pessoa e conversa. Graças a Deus ele fez isso. Aí eu fiquei super feliz. Falei, isso aí, Gil. Tem que conversar. Isso acontece na amizade aqui fora. E acontece lá dentro também. Ele é fechadasso com a Sara, né? Então, acho que vai continuar. Mas eu acho que ele e a Juliette ainda vão se entender mais, assim. E você, Fabi? Você acha que tem essa chance ainda mais em festa? Eu acho que ele e a Juliette estão muito bem em festa. Eu acho assim, ó. Eu acho que eles têm uma coisa muito boa. Na hora da festa, é festa. Eles esquecem o jogo. É verdade. É, eu acho que também tem essa coisa de você ter uma hora que você se perde um pouquinho nas ideias. É muita emoção ali. Só que eu concordo com a Thelminha, que ela tá falando. É, a gente fala primeiro com um amigo, outro amigo, um amigo comum. Até pra gente se certificar se realmente a gente tá tendo a impressão certa. Às vezes a pessoa diz, não, você tá enganado. O problema é que tá sendo visto por muita gente. Então, aí, isso pode deixar o Gil numa posição mais delicada. Mas eu acredito que ele e Juliette, assim, vão conseguir conversar, se entender bem. É, vamos ver, né? Ele é muito carismático. Vamos ver se o G3 ainda tem chance. Só a gente entenda aí, Gil. Se eu me senti apanhado. Me apanhou. Integnado. Tadinha. Parece que todo mundo torce pra ele não derrapar, né?